muito bem vindo caro amigos gamers de plantão estamos de volta com a notícia de que atingimos a marca de 100 cidadãos em nossa cidade com isso a gente precisa continuar aqui melhorando as casas acho que apenas antes de melhorar uma casa eu vou fazer mais uma aqui para dar uma folguinha só ele está melhorando o último aqui já começou a fazer ferramentas de ferro nós estamos com 34 de pedra e tem aqui saindo mais um celeiro rolando a colheita madeira tá com 62 madeira vai demais 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 o banheiro tá saindo o estábulo perdão celeiro é o que guarda alimento né nós estamos mais couro o danino tá em 26 talvez um pouco mais aumentar esse limite aqui para 50 aqui ele terminou de colher aqui tá doente né então já foi três campos colhidos de seis faltam dois ae forja tem mais um pontinho de conhecimento chegamos a 18 talvez eu vá segurar meus pontos para cá vamos ver vamos ver como se comporta o jogo aí mas acredito que será esse é o canal se bem que a gente precisa de macros a torre melhorada espadas de aço ela poderia fazer eu devo usar ferro já bastante melhorar minhas defesas né acho que não é o caso ainda a gente está melhorando defesa muito ainda nos arcos os materiais de pesca tão baixo mas agora que a gente não está produzindo mais carruagem deve mais rápido e aqui finalmente chegou segundo a pedra a terceira já está perto também o cargo de trabalho já reduziu vamos atrás de mais caça o c o c2 vocês dois cinco caças ali já deve dar um pouco mais de carne e um pouco mais de couro cru pele crua né a colheita acabou realmente 0 eu acho que eu vou começar a melhorar um pouco mais aqui não adianta a gente querer melhorar torre e portão se as muralhas ainda não tiverem prontas né a pedra está bem baixo está bem ruim mesmo eu quero pegar mais pedra eu vou achar um outro lugar aqui com bastante pedra aqui talvez e vamos colocar um limite de 100 aqui de pedra chegamos a 20 casos a gente vai precisar de 30 no final de tudo com essas três aqui fica faltando mais sete mas na verdade 3, 4 aqui já não está muito longe não deixa eu ver qual que é a pior de manutenção é essa aqui caçamos mais... opa! 5 bisão ainda está bem embaixo do bisão vamos ver... sem tarefas... sem tarefas... sem tarefas... inverno... época de plantio o que você vai ter de... o é mesmo... A cada 3 farinhas, 3 trigo faz 3 farinhas, tá certo. Vamos ver aonde mais a gente pode tentar engariar algum ponto de conhecimento. Atualmente a gente está fazendo o segundo, menino não é o caso, minas de ferro com o tempo a gente vai chegar lá. Os estábulos, a gente tem que fazer mais dois, esse é o mais próximo que a gente está aí, ferreiro e armeiro. Aqui está saindo já também a muralhazinha. Aqui está saindo mais pele crua. Comerciante chegando. Isso tem mineração profunda, mas é uma... Vamos ver. A gente pode despachar umas espadas, que a gente sabe que vai dar dinheiro. Onde está aqui as espadas? Vamos tentar também aqui jogar esses minérios. Estanho... Até isso aqui dá para jogar também... Vamos tirar alguma coisa daqui talvez... Eita bom, temos mineração profunda agora, podemos aumentar nossas minas ainda mais Mais um conhecimento aqui para nós, beleza, show Vamos procurar outra área... Aqui é pedra, não sei que não é pedra não Aqui tem pedra Pedra a gente precisa de bastante ainda, bastante, está meio devagar nas pedras, mas... Acho que até eu já vou fazer o seguinte, cara Antes de fazer as casas novas, vamos fechar aqui Mais uma... Peça Fazer para cá já mais uma fogueirinha Para cá não tem fogueira, né E eu posso fazer Uma dessa daqui Só para Ganhar alguns pontinhos de conhecimento Deixa eu ver se ele começou a fabricar espada... Nem assim, porque a gente vendeu bastante espada e nada ainda Não tem fogueira Aí pelo menos acabou o arco Só os de pesca que está bem bem devagar, cara Acho que tem 31, precisaria de quanto? 36, está bem baixo A gente vendeu, se não me engano Isso foi cagada Aqui assisti meu gameplay anterior, viu que eu vendia muitas ferramentas antigas Aqui justamente para comprar a questão da rede de pesca Eu vendia umas varas de pesca antiga Até agora está se recuperando disso Aqui já quase foi, falta só um quadradinho aqui Vamos lá, vamos achar Talvez para cá, um pouco de caça Cursos Ladeira aqui não tem mais Vamos editar só Para cá, vamos ver Mil de carne Carne já não dará mais pontos para nós Tem alguma outra coisa que dará aqui mais? Aí Vamos subir isso aqui já até o portal Tá quase chegando aqui também Fazer o nosso dome aí Tô achando que eu vou fazer já mais um cara Moinho Não sei, tô achando o número aqui oscilando bastante Então Vamos ver se eu colocar mais um aí, dê uma ajuda Vou focar na caça agora Aproveitar que aqui está baixo Vou recuperar ali a questão de couro Recuperar a questão da carne Que eu acho que podia estar bem melhor Mais uma área que o Pedro desvotou Cara, aqui eu vou colocar um Esse aqui eu sei que vai escutar rapidinho Só pegar essas coisas aqui Pega esse pedacinho e pedra que tem aí Esse aqui é o próximo Então já temos 3 vilinhas com 6 ali da 18 Essa aqui vai chegar a 24 casas Mais uma dessas que depois eu vou fazer para cá Vou até ir para lá mesmo Já fecha 30 casas E aqui terminou Nosso dome Ali já foi tudo O invernão sempre é ruim de caça, né? Burrinhos, a gente precisa pegar um burrinho só Olha aí Vamos pegar um aqui Os grandes a gente vai matar E os grandes a gente vai matar Olha lá Vai lá Vamos começar a ser mais agressivo aí o botanino abaixou bastante, lembro que eu falei para vocês que inclusive eu aumentei o limite para 50 está tendo pele crua e agora ele vai usando, acho que a produção minha de armaduras estava meio estagnada por causa disso até eu vou segurar um pouco aqui agora que já vai virar para a época de plantio que sempre é corrida talvez cara, vou aumentar o limite aqui para 20 burrinhos quando chegar a 20 a gente aumenta aqui para 15 carroças algumas coisinhas eu quero estar dando uma melhorada aqui ainda, mas é pouca coisa já aqueles troncos que eu coloquei ali, se eu colocar 5 também vai me dar mais um ponto de conhecimento talvez a gente possa atrás de mais um megalito, vou fazer uma, só que tem algum meio próximo lobos peguei de longe os lobinhos aqui tudo minas vamos pegar você para fazer uma estátua ah, esse eu imaginava que ia acabar rápido mesmo, a gente só pegou aqui para o desencargo de consciência deve ter mais pedras aqui, aqui já está na área de pé vamos ver aqui ó mais gente se juntando, legal talvez pegar alguns cavalos para ajudar no arado, a gente tira os vacas do arado né? deixa eu aumentar o limite aqui para 5 também temos mais isso aqui para aumentar também isso fica que a gente já tem um tudo bem, tem que fazer ele 1, 2, 3 ó, a tanino está em 500 ainda, a gente pode ir mais longe que isso hein galera vamos ver se isso aqui já acabou aparecer alguns arcos para fazer também ele matou um lobo aqui onde está o outro lobo? aqui ó, esses 3 carinhas que eu quero isso vai levar meu cachorro para 9 de volta, meu deus, está bem baixo o cachorro né? que legal é fazer coisas aqui agora hein? a carne chegou assim, deu uma bela melhorada, a pele crua melhorou bastante, está dentro de madeira, o tanino está chegando no limite que eu tinha estipulado, show! estou vendo que está um pouco baixo, são trajes de lã, mas eu estou acima do que a população perde, a gente já colocou faz tempo isso aí em 125% então está tranquilo estou achando que eu vou fazer outra oficina com 3 moinhos, finalmente chegou nos 40 a farinha casa falta uma, mas eu vou esperar um pouquinho deixa ele abaixar essa carga de trabalho aí quanto que aqui? acho que eu vou direto em cara, vou direto sim daí eu faço o seguinte, o que for dando ponto de conhecimento de 10 eu já mudo para aço foice, não sei a espada, a espada também dá para fazer 10 só para ganhar uma pontinha aí, sabe? acho que o jogo já está mais administrável agora vou comprar isso aqui ó, vamos trocar nas espadas lá tá, vai isso aqui mesmo, dá uma ajuda aqui já chega a 34 e o limite que a gente estaria de pesca é 38, ainda está baixo, ainda fica baixo está muito alto a carga ainda, vamos baixar, vamos baixar quero finalizar a última das casas aqui para ficar uma vila de pedra, realmente o cara quer saber, vamos enfiar o pé na chaca, vai já fica tudo bonitinho esse é um cara de tecido ou é um faiate? tá nossa, o burrinho foi para 10, morreu muito burrinho aí agora há pouco eu fui ele caçar, peguei um só tá, tá, ok agora, vem ó, e aqui também não usamos E aí tá indo lá agora, aí vai baixando a carga de trabalho. Tá, 35. Deixa eu dar uma olhada só, como é que tá. Não, 28. Vamos só dar uma passeada, ver se eu não acho mais lobo. Tem um arobo aqui, ou burrinho, a gente precisa de burrinho também, né, que eu vou ver ali. Já vale, vamos matar tudo. 6-3, são cavalos, vamos capturar. A gente não tinha cavalo ainda. 3 burrinhos pra capturar. Com essa casa aqui eu devo chegar a 120 de limite populacional. Cara, faz muito, muito tempo que a gente não faz mais casas, que a gente tá nessas vilinhas aqui, né. Digamos, nessas quadras residenciais aí. Tá saindo espadas de ferro. Então, isso é bom. A gente tá indo pra 36 espadas. O limite que a gente tem pra espadas é 37. É, já vai acabar aqui logo. Já fez, inclusive, aqui a última. Se a gente pegar aqui nos pontos de... Vamos ver quantas espadas já foi. Isso foi melhor já, hein. Faca, lança, já foi bem também. Espada foi só 3. Não podemos abrir mão desses pontinhos de conhecimento aí pra gente... Finalizar o jogo de forma mais rápida. Verãozão chegou. Época de colheita de um monte de árvore frutífera que a gente tem. Eu não tenho. Talvez eu podia colocar aqui até pra isso aqui, ó. São as castanhas. Podia dar uma limpada aqui, ó. E fazer umas castanhas aqui. Vamos dar uma... Um monte de castanhas que elas colhem junto... Com... Com a colheita mesmo, né. Mas criança pode colher, então não é tão ruim. Nossa, eu tô abaixo de minério de ferro, hein. Vamos atrás de fazer uma outra mina de ferro. Aqui tem uma. Bem do ladinho. Fazer uma profunda até. Aqui falta trazer tudo. Aqui também. Ali já trouxe a pedra. Chegou a 14 burrinhos. Tem dois cavalos. Os cavalos devem ser pequenininhos, né. Não tão grandes. Vamos aproveitar aqui. Não, ponte não. Vamos colocar uns postos de transporte aqui, assim. Faz tempo que eu não faço isso. Cara, a colheita rolando tá baixa, assim. Tá bem legal. Tá bom. Assim que eu fizer uma nova oficina, eu vou dividir. Vou tirar os carros por uma outra oficina. Aqui vai ficar só pra arco e... Mordilhas mesmo. Olha os burrinhos que a gente capturou chegando. Os cavalos já chegaram, né. Mais gente pra se juntar chegando ali. E aí? Tá legal. Coisa tá fluindo, cara. Tá saindo aqui as duas casas, já tá saindo os transportes lá. Não tá absurdamente alta a nossa carga de trabalho. Saindo isso aqui, a gente vai começar a plantar mais árvores, então. E aí? Tá. Tá. Trinta e um de couro, já. Tanila tá trinta. Mais quatro se juntaram. Nossa, era bastante gente, cara. Tá. 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 Corata só aqui. Casa ficou pronta. Vamos tirar uma foto aqui, assim, hoje de cá pra cá. Vila de pedra. Já não tem mais construções. Quer dizer, tem os celeiros mas os celeiros a gente não pesquisou ainda, né. Finalmente as casas, que era a hora mais demorada, a gente concluiu. Vou ter que fazer lens de um substituza em breve. Opa! 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 Os caras estão com armadura de cor ainda, espada de ferro me parece. Opa! Opa! A repbookar do foco, canteen? Opa! Opa! Agora a pau cantou. Nossa senhora. Perdemos dois cães, perdemos uma pessoa. Foi. De certa forma tranquilo, não, pra cá ainda tá rolando o ataque aqui ainda. Nossa, cara, já tem bastante invasor por tudo. Por onde vocês entraram, cara? Tá aí. No vídeo que vem eu volto então pra reparar as perdas aqui que a gente teve de estruturas. Esperar se tava mal defendida, a gente já sabia disso. É coisa velha, tem algumas torres que a gente pode refazer por aqui. Dois portões. No resto a coisa correu muito bem. Foram apenas duas pessoas que morreram. E cachorro, né? Cachorro, mas cachorro tá numa crise já antiga. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã a gente tá de volta aí pra seguir em nosso jogo hardcore. Até.